Considere a sequência tal, tal, tal. Aí ele está perguntando aqui. Ele quer o produto entre o nono, o décimo, sétimo e o vigésimo quinto termos dessa sequência, não é isso? Vamos lá, pessoal. Macete da posição. Eu vou olhar a posição. Olha a maldade do cara. Vamos lá. Primeiro elemento, primeira posição, um terço. Segunda posição, três quintos. Terceira posição, perdão, é cinco sétimos. Quarta posição é sete nonos. Aí eu venho para cá, um, dois, três, quatro, cinco. Quinta posição é o nove onze avos. Aí eu vou deixar aqui algumas posições em branco. Tá? Aí você vai entender o motivo. Oito, nove. Vou colocar aqui. Oito, nove. Vou colocar aqui. Dezesseis e dezessete. E vou colocar aqui. Vinte e quatro. E vinte e cinco. Vamos lá, pessoal. Olha o que está acontecendo. Não vou esconder o jogo aqui, tá? Eu não vou esconder o jogo aqui, tá? O que ele faz para encontrar cada termo dessa sequência? Ele soma as posições. Tudo acontece a partir do segundo. Vou colocar aqui. A partir do segundo, cara. Olha o que acontece. Pega a visão aqui. O cara de cima. Você sempre encontra primeiro o cara de cima. Dois mais um. Quanto é que dá dois mais um? Três. Três mais dois. Vai dar cinco. Aí você sempre soma dois para encontrar o de baixo. Três mais dois, cinco. Ó, o três. Ó, terceiro. Terceiro termo. Aí eu vou somar com o anterior. Três mais dois. Cinco. Cinco mais dois. Vai dar quanto? Sete. Ó, eu quero o quarto termo. Né? O quarto elemento. Vou somar. Sempre com o anterior. Quatro mais três. Sete. Sete mais dois. Vai dar quanto? Nove. Olha que interessante. Né? E assim vai, ó. Quinto. Cinco mais quatro, nove. Nove. Mais dois. Vai dar quanto? Onze. Vamos lá. Quem seria o sexto termo dessa sequência? Vamos ver se você entendeu. Já estou olhando aqui, ó. Quem seria o sexto termo? Por essa lógica aí. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Quem seria o sexto termo? Coloca aí. Valeu, Valéria. Muito obrigado aí. Show de bola aí pela sua presença, né? Valéria Corrêa e João Vitório. Show de bola. Estamos juntos aí, galera do Facebook. Sempre aí. Nos prestigiando. Vamos que vamos. Vamos lá. Quem seria o próximo? Show de bola. A galera já pegou a ideia. É isso aí. Então, pessoal, quem seria o sexto, né? Seis mais cinco, onze, né? Onze mais dois, treze. Perfeito. Onze mais dois, treze. Só que agora, eu já vou direto no que a questão está pedindo. Ó, o nono. Quem seria o nono termo? Aí eu vou olhar sempre para o anterior. Nove mais oito. Quanto é que dá nove mais oito? Dezessete. Dezessete mais dois vai dar dezenove. Ó, dezessete mais dois vai dar dezenove. Quem seria o décimo sétimo termo? Aí eu vou somar. Dezessete mais dezesseis vai dar trinta e três. Trinta e três mais dois, trinta e cinco. Vai sempre somar dois aqui. Show? Vamos lá. Quem seria o vinte e cinco? Vou somar com o anterior. Vinte e cinco mais vinte e quatro vai dar quarenta e nove. Quarenta e nove mais dois, cinquenta e um. Cinquenta e um. Agora, pessoal, eu faço o que ele está pedindo. Ele não quer o produto? Aí eu vou fazer aqui o produto. Dezessete. Dezenove avos. Vezes. Trinta e três. Trinta e cinco avos. Ó o inimigo agindo aí, ó. Vezes. Vezes. Quarenta e nove. Cinquenta e um avos. Aí, pessoal, vou dar um Thundercat roll ali. Eu vou simplificar essa galera. Vamos lá. Primeiro cara que eu vou cortar aqui é o dezessete com cinquenta e um, ó. Eu vou simplificar pelo próprio dezessete. Ó. Vou dar um Thundercat roll aqui, ó. Poupou. Ó lá. Dei um Thundercat roll além do alcance. Né? Por dezessete. Dezessete por dezessete vai dar um. Cinquenta e um por dezessete vai dar três. Maravilha. Sensacional. Agora, eu vou dar um Thundercat roll no trinta e cinco e no quarenta e nove. Eu vou simplificar por sete. Ó. Presta atenção na mãozinha, ó. Ó o Thundercat roll, ó. Poupou. Ó lá. Quebrei mais uma. Ó. Simplifiquei aqui, ó. Vamos lá. Por sete. Quarenta e nove por sete vai dar sete. Trinta e cinco por sete vai dar quanto? Cinco. Dá pra quebrar mais alguém aí, pessoal? E aí? Quero a participação de vocês. Dá pra simplificar mais alguém aí? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Dá pra simplificar mais quem ali? Vamos lá. Coloca aí pra mim. Dá pra simplificar mais alguém ali? E aí? Eu vou cortar quem com quem agora? Coloca aí pra mim no bate-papo. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E aí, pessoal? Maravilha, ó. Galera tá ligada. Trinta e três por três, ó. Vou dar mais um Thundercat Roll aqui, ó. Pou, pou. Olha lá. Trinta e três por três vai dar quanto? Vai dar onze. Organizando a bagunça. Um vezes onze, vezes sete. Vai dar setenta e sete. Dezenove vezes cinco. Dezenove vezes cinco. Vai dar noventa e cinco. Olhando lá o nosso gabarito, vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito, letra bravo. Letra B. De beleza, eu entendi essa questão.